Garden Panambi Campinas, com obras iniciadas pra você que quer morar super bem no bairro planejado, com muita qualidade, muito verde e um excelente investimento, certo Farias? Isso aí, são apartamentos de dois dormitórios, com uma e duas vagas, com uma área de lazer completa, enfim, um projeto maravilhoso pra você morar com a tua família e um produto realmente pra investimento. Dois dormitórios com suíte, tá? E lembrando você que já vem com piscina adulta, piscina infantil, churrasqueira, salão de festas, playground, tem a mini quadra, brinquedoteca, fitness, entre outras facilidades pra você e sua família ficar dentro do condomínio. Agora, o que é importante a gente falar é da localização, né? Isso, nós estamos numa localização privilegiada, nós estamos aqui próximo ao Rodoanel Magalhães Teixeira, com acesso às principais rodovias Anhanguera e Dom Pedro, a oito minutos do centro de Campinas, ao lado aqui do Parque Prado, aonde nós já temos um projeto aprovado por uma via de acesso, que vai facilitar a vida dos moradores, enfim, próximas principais faculdades, aqui ao lado do Carrefour Valinhos. Falando em facilidades, nós temos aí facilidades na hora de comprar o apartamento, cada unidade você tem aí uma média de quanto que tá saindo? É, nós temos apartamentos aqui a partir dos R$290 mil, enfim, mas você vem, é super facilitado, você monta a sua proposta, temos parcelas aí a partir de R$999. Isso também é muito legal, porque você vem fazer uma simulação, você vem conversar aqui com os corretores de plantão, aliás, vamos passar o endereço pro pessoal vir aqui conferir, tá? Plantão de Vendas, na rua Sargento Luiz de Moraes, número 34, mais informações, o telefone é o 3271934. É o seu apartamento perto de tudo, é o investimento, não só pra você, pra sua família, ou então, pra você, de repente, daqui a um tempo você já vender, já ganhar um dinheiro, porque realmente, apartamento é o melhor negócio, né? É isso aí, moeda forte, você não perde nesse tipo de investimento e você prepara o seu futuro. Garden Panambi, Campinas, realização? Sol Panambi. Intermediação? Lopes e Picolotto. Você vai adorar, vem conhecer o apartamento decorado, está lindo, corre pra cá. Tchau, tchau.